Olá pessoal, meu nome é Mike e hoje eu estou aqui para te contar tudo o que você precisa saber sobre Glucofort antes de comprar esse produto. Eu também tenho dois alertas realmente importantes, então pregunte a atenção no que eu tenho para te contar. A primeira coisa que você precisa saber sobre Glucofort é que se preocupe com o site que você vai comprar esse produto, porque Glucofort é só vendido no site oficial. Eu tenho certeza que você não quer ficar frustrado por comprar um produto não original. Para te ajudar, eu deixei o link para o site oficial, abaixo, na descrição deste vídeo. Então, o que é Glucofort e funciona realmente? E a resposta é sim. Glucofort funciona e, depois de muitos testes laboratórios, pesquisadores identificaram que há uma fórmula natural com ingredientes concentrados que ajudam naturalmente alcançar o loop de alimentação responsável pelo açúcar do sangue e o potência regenerativa que está dormindo dentro de você. Estudios feitos de laboratórios de terceira parte têm mostrado que Glucofort ajuda a suportar o seu objetivo de açúcar do sangue. Ele tem ingredientes antioxidantes poderosos que ajudam a suportar a circulação do sangue. A última, mas não a última, vai melhorar o bem-estar energético, combater a fatiga e aumentar a vitalidade. Então, sim, você pode confiar este produto. Há muitas pessoas com resultados ótimos com Glucofort e você também pode ter esses resultados. Porém, você precisa ter em mente que cada corpo reagirá de uma maneira única. Isso é um pouco óbvio, eu sei. Mas eu estou dizendo isso para que você esteja realista sobre suas expectativas e suas expectativas. Há algo muito importante sobre este produto que você precisa saber antes de comprar. Você pode testar Glucofort por 60 dias e se você não vê resultados, se você não gostar por qualquer motivo, eles te dão de volta. Também, para Glucofort para trabalhar, você precisa tomar o tratamento seriamente. Você precisa tomar isso todos os dias, ou se você não vê resultados ótimos e você vai ficar um pouco frustrado. Você pode ver os resultados iniciales no primeiro mês, mas a maioria das pessoas tem resultados melhores depois de 3 meses usando este produto. Também importante para você saber que Glucofort não tem efeitos de lado, já que é uma formula natural natural. Então, eu gostaria de gravar este vídeo, primeiro, para te dizer de cuidado com o site que você vai comprar Glucofort. E também, se você compara o produto, faça o tratamento exato, faça isso muito sério. Eu realmente espero que este vídeo te ajudou e eu também espero que Glucofort realmente te ajuda muito a melhorar a sua vida e muitos outros benefícios que este produto promove. Até a próxima!